Este é mais um dia criado por Deus, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, a paz do Senhor para todos vocês e espero que vocês peguem a sua harpa, abram-nas, número 193, o hino A Alma Abatida. Enquanto isso, eu vou ler aqui um versículo na palavra, no livro de Salmo, de número 42, verso 5, que diz Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Vamos ao hino. Se tu me ama, a Deus te suplicas, e não recebes, confiando ficas em suas promessas, Que são ricas, e infalíveis, pra te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus te esperas, porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus me ama, e te abençoa, e te abençoa, dos altos céus. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus te esperas, porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores vindas, do dia alegre, da sua vida. Se Cristo tarda, se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus te esperas, porque bem cedo, Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus te esperas, porque bem cedo, Jesus virá. Creia, não fique abatido, creia que a resposta virá. Então, espere confiantemente na providência do Deus, que é fiel em cumprir as suas promessas. Amém? Você gostou? Dê um like abaixo. Se você gostou, compartilhe. E ainda que você não tenha gostado, compartilhe, pode ser que outros gostem. Entendeu? Inscreva-se também abaixo do canal. É isso, vamos de alguma forma expandir esses hinos maravilhosos, esses hinos abençoados, que consolam o coração, que confortam a alma. Amém? Paz do Senhor para vocês. Até o próximo vídeo.